Direto do plenário está de volta, já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste momento já tudo pronto para a entrada dos ministros para o início da segunda parte da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Nós temos agora a expectativa do retorno nesse momento, como podemos ver ali atrás daquela porta que fica bem ao fundo aí do seu televisor, a porta de vidro, nós temos ali o ponto em que os ministros retornam ao plenário do STF. Vale lembrar que a expectativa agora é exatamente para a continuação do julgamento que começou na semana passada e foi retomado na sessão plenária de hoje, do Recurso Extraordinário 760.931, em que o debate a respeito da questão relativa à responsabilidade subsidiária, no caso específico, da União, em relação a obrigações trabalhistas que não tenham sido cumpridas por parte, por exemplo, de trabalhadores que tenham sido terceirizados. Houve já o voto dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, lembrando que na semana passada houve o voto da ministra relatora Rosa Weber, e nós teremos agora a apresentação do voto do ministro Dias Toffoli, que está presidindo a sessão plenária, ele é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ele presidindo a sessão de hoje, portanto será o último a votar hoje. Uma maioria já formada, a expectativa é que ele também, pelo que foi sinalizado na primeira parte da sessão, aparentemente deverá acompanhar a relatora, e aí nós teremos a finalização desse julgamento. Lembrando que também teremos a elaboração de tese, já que se trata de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. E tudo isso nós vamos acompanhar a partir de agora, como sempre, direto do PNAE. Dando continuidade ao julgamento do recurso extraordinário 760.931, e já acordado com os colegas da corte, e também com a anuência do Ministério Público, anuncio aos eminentes advogados que estão presentes, que nós ficaremos na data de hoje apenas e tão somente neste feito. Ainda provavelmente após o meu voto haverá debate sobre teses, então já para que os eminentes advogados que têm os seus afazeres também de outros casos para cuidar, ficam cientes, então, que os outros feitos que estariam pautados não serão chamados por este presidente. Vou ao meu voto, então, dizendo inicialmente do magnífico voto proferido pela eminente ministra Rosa Weber. Eu me somo a todos os elogios já realizados e apresentados pelos outros colegas, e realmente um trabalho extremamente profundo, como disse o eminente ministro Ricardo Lewandowski, um verdadeiro tratado sobre o tema. Mas, como diria o ministro Marco Aurélio, muitas vezes nós iniciamos elogiando para depois pedir a vênia e apresentar a divergência. E é a divergência que eu trago, ministro da Rosa, com todo o respeito, com toda a proficiência apresentada na ótica de vossa excelência. Mas eu penso aqui no caso, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, que a acompanhou na conclusão, fez menção de que no RE, não se estaria ali a União a trazer a questão da sua não culpa em um vigilando. Mas eu penso que este é um caso, e nós verificamos, e agradeço a vossa excelência quando fez a leitura da parte dispositiva da sentença, para o juiz do trabalho, da justiça do trabalho de Mogi das Cruzes, que vejam o número de verbas ali colocadas. E nós estamos a julgar não só o caso concreto específico, mas uma repercussão geral, que dependendo da solução que nós fixarmos aqui, ela continuará ainda, ou mais ainda, a trazer a jurisdição toda dessas hipóteses para a Suprema Corte, através de reclamações, que poderão ser propostas, ora pelo Estado, ora pelo particular, de acordo com a ótica que venha a se prevalecer. Eu penso que é extremamente relevante nós refletirmos sobre isso. Então, vejam que, no caso concreto, foi apresentada uma inicial de reclamação sobre uma série de verbas salariais e recisórias. Reclamação essa apresentada após uma demissão de uma reclamante que era contratada por uma terceirizada do poder público. E eu vou, ministro Marco Aurélio, ao termo de audiência, ao termo de audiência que foi realizado, muito embora, e peço ver, nós estamos a julgar um R.E., mas eu penso que as várias demandas que nós temos enfrentado nas reclamações me impõem ir de maneira vertical ao caso concreto. Então, eu leio o termo de audiência. Foi apresentada a reclamação, intimadas as partes para comparecer, citadas as partes para comparecer à audiência. Diz o termo de audiência, processo número tal, aos cinco dias do mês de agosto do ano de 2008, às 14h40, na sala de audiências da Igreja Terceira Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes, São Paulo, presentes à Meritíssima Juízo do Trabalho, excelentíssima senhora Maria de Fátima da Silva Petersen, foram, por sua ordem, apregoados os litigantes. Priscila Medeiros Nunes, reclamante, e Evolution, administradora de serviços terceirizados e Procuradoria Regional Federal da Terceira Região, representando a União. Reclamada. Comparece o reclamante assistido pela doutora Seila Maria Ferreira Moscardini, ao AB tal, ausente a primeira reclamada. Ausente a primeira reclamada. Comparece a reclamada através do sócio preposto, o senhor Maria Isabel Brandão Molica, assistido pelo doutor Maria Aparecida Rossanese, ao AB número tal, que ora junta a carta de preposição. Conciliação rejeitada. Ausente a primeira reclamada, ausente a primeira reclamada, ficou então, está no termo de audiência, fica declarada a sua revelia e aplicada a pena de confissão quanto à matéria de fato. Nada a opor a isso, isso é a regra, é exatamente a aplicação da lei no âmbito da justiça do trabalho. Contestação escrita e documentos pela segunda reclamada. Apenas a União conceda a reclamante prazo de cinco dias para manifestar-se acerca da defesa e documentos. A patrona da reclamante requer antecipação da tutela para que seja procedida baixa na INCTPS. E aí, prossegue a ata de audiência. E aqui eu verifico que posteriormente, na sentença, que foi proferida em audiência, também do mês de agosto de 2008, no dia 22 daquele mês, em que são condenados a empresa terceirizada, que foi declarada com FES, e a União de forma subsidiária pelo inadimplemento da primeira reclamada. Em caso de inadimplemento da primeira reclamada. E me permitam aqui, peço escusas por repetir, foi condenada a primeira reclamada e subsidiariamente a União a pagar a reclamante, saldo salarial de 29 dias, aviso prévio, décimo terceiro salário proporcional, três dozeavos, férias proporcionais três dozeavos com acréscimo de um terço, aplicando-se a referir os títulos, o disposto no artigo 467 da CLT, FGTS mais a indenização de 40% sobre as verbas recisórias consistentes no saldo salarial, saldo salarial, aviso prévio, décimo terceiro salário proporcional, três dozeavos e férias proporcionais três dozeavos com acréscimo de um terço de indenização, indenização de 40% sobre o FGTS do período laboral e a multa descrita no artigo 477, parágrafo oitavo da CLT. Vejam, como fiscalizar todas essas verbas, sendo que isso, inclusive após uma rescisão contratual, durante o contrato da reclamante com a empresa terceirizada, ela não apresentou a reclamatória, foi apresentada depois. A primeira reclamada, a empresa terceirizada, não comparece, reconfessa. tudo aquilo que foi alegado é presumido, a União não teria elementos para fazer a defesa, sequer se, por exemplo, a demissão foi com justa causa ou não, se estavam pendentes ou não aquelas verbas salariais e indenizatórias. Esta é a minha dificuldade, no caso concreto e mesmo neste caso concreto, de se dizer que não é uma aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, ministro Luiz Fux. Eu penso que aqui, na leitura das peças dos autos, nós estamos exatamente diante de uma responsabilidade objetiva do Estado, para além de uma presunção de ausência de fiscalização por parte do Estado, no caso específico da União. Por isso, sem tomar mais o tempo da corte, eu vou rogar venas à eminente relatora, ao seu magnífico voto aqui proferido, rogar venas aos eminentes colegas que a acompanharam, para me somar à divergência aberta pelo ministro Luiz Fux, e também pelo belíssimo voto trazido pelo ministro Marco Aurélio. Portanto, eu conheço em parte, e nessa parte eu penso que é unanimidade, todos conhecemos em parte, mas eu dou provimento ao recurso extraordinário e proclamo o... Presidente, esse tema, como eu disse no início, me torturou desde o início. Essa questão da indefinição quanto ao resultado, como proclamar um resultado que não nos leve a esse processo de permanente retorneiro. E essa é uma questão, e vossa excelência agora faz uma visita que o ministro Fux já havia feito, e também o ministro Marco Aurélio, nos próprios autos demonstrando a dificuldade de, na prática, fazer-se esse exame tendo em vista rescisões que já tinham ocorrido, depois de encerramento de contratos e tudo mais. Eu temo, e já tinha dito isto, que um julgamento nosso que não traduza a... uma decisão que reforce, sinalize que estamos, que não estamos nos afastando do decisão da ADC-16, venha a propiciar aquilo que vimos com a edição do segundo enunciado, que notoriamente destinou-se a contornar o nosso entendimento. De modo que eu vou pedir todas as vênios da ministra Rosa, já havia feito antes, para rever o meu voto e somar voto ao voto do ministro Fux, do ministro Macaurelio e de vossa excelência. Então, vossa excelência conhece em parte e na parte conhecida proveu o... Presidente, a minha assessoria adverte que em relação a essa parte dos juros que se disse que é infraconstitucional, haveria o tema 810 de repercussão geral reconhecido. Permite, ministro... No sentido de que é... Específica no ARI. Está sendo discutido. Não, especificamente com relação ao ARI, porque aí são os juros na responsabilidade subsidiária. 810 da RS 870 947. Isso teria que ser verificado. Bom, mas na medida em que vossa excelência retifica o voto no sentido de dar provimento, verifico que não chegamos a 6 votos para encerrar o julgamento no atual estágio. Ministro... Ministro Arroza, que eu falava. ARI 696.101, Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Ementa, Juros de Mora, Artigo 1º F da Lei 94, 94 de 97. A aplicabilidade à Fazenda Pública quando condenada subsidiariamente pelas obrigações inadimplidas pelo empregador principal. Matéria infraconstitucional, ofensa indireta, inexistência de repercussão geral. Diário da Justiça de 21 de fevereiro de 2013. Que é exatamente o ponto... Exatamente este. Talvez o tema 810 seja, diga, com juros, com relação à Fazenda Pública, mas eu não sei se... Esse aqui é específico. Esse julgamento é específico. Mas, de qualquer sorte, nós não encerramos, então, o julgamento na data de hoje. E poderemos, inclusive, analisar essa questão desse aspecto que a Excelência trouxe aí de uma outra repercussão geral que trata de juros também. Então, eu vou proclamar o resultado como até agora apresentado, porque será um resultado provisório e, como é da tradição da Casa e do nosso regimento, até o fim da sessão da proclamação do resultado final, qualquer colega pode, inclusive, reajustar posicionamentos como agora mesmo fez o ministro Gilmar. Então, eu proclamo que, retomado o julgamento com os votos proferidos pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, acompanhando na íntegra o voto da eminente relatora Rosa Weber, do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhando na parte dispositiva o voto da ministra Rosa Weber, mas acrescentando elementos à tese apresentada por sua excelência. Após o voto do ministro Luiz Fux, abrindo a divergência e dando provimento ao recurso extraordinário no que foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio e pelo ministro Dias Toffoli, também votaram o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Fux, ministro Marco Aurélio, ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes, dando provimento e dos votos do ministro Ricardo Lewandowski e ministro Celso de Mello, acompanhando a relatora, não se chegou a uma soma de seis votos, seja para proclamar o provimento ou improvimento do recurso, fica então o julgamento suspenso. Pois não. Evidentemente, pretendo refletir sobre o tema. É que nós não estamos declarando constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito de lei. Então, a rigor, a rigor, eu não sei como está a votação. Não teríamos necessidade de contar em uma das correntes com seis votos, bastando a maioria. Mas, nós temos observado isso, não é? Com cinco votos? Cinco a quatro. Eu cumpri um terçao geral com cinco votos. Nós estamos hoje com a ausência justificada da eminente presidente. E com uma cadeira vaga. E uma cadeira vaga. Então, para evitar problema regimental, eu peço o visto. Tá bem. Eu acho que decisões com repercussão geral com cinco votos. É suspiro. Como? Eu, pessoalmente, só para deixar consignado, eu acho que os temores que nós tínhamos, quer dizer, a minha proposta de tese, ela produz os mesmos resultados que o voto do ministro Marco Aurélio, sobretudo, capitaneando, pretendia evitar. Quer dizer, é uma proposta que define um critério e impede a vinda de reclamações. Com um adendo que o ministro Fux sugeriria, que eu estaria de acordo, que nós votássemos assim, na hipótese de reclamação, se nós entendermos que houve descumprimento da decisão, a gente mandaria voltar. Portanto, continuaria o trabalho no próprio TST. Porque senão a gente vai gastar mais um dia de plenário quando eu acho que temos uma solução. Porque todos estamos de acordo com as teses da ministra Rosa. E neste caso concreto, ministro Toffoli, se me permite, eu acho que o TST de fato em muitas situações usava o argumento genérico e estava errado. Mas aqui a União não foi capaz de demonstrar qualquer movimento de fiscalização. De modo que aí eu acho que nós darmos ganho de causa para a União quando ela confessadamente não fiscalizou, eu acho que viola a própria posição da ADC-16 em que se entendeu que o 71 parágrafo primeiro era constitucional, porém, se houvesse vício na fiscalização, se poderia responsabilizar o poder público subsidiariamente. Aqui há confissão de não fiscalização. De modo que este caso com todas as vênios é tipicamente um caso em que a União se ganhar, nós estaremos descumprindo a ADC-16 com todas as vênios. a minha preocupação é não gastar mais uma sessão de plenário quando eu acho que nós temos uma solução que resolve o problema. Apenas gostaria de consignar isso e submeter a consideração de vossa excelência. Nessa direção que o ministro Luiz Alberto Barroso acaba de se manifestar eu acompanhei todas as manifestações que vieram ao plenário no dia de hoje e posso talvez estar equivocado mas há uma compreensão majoritária que se alinha com a posição que o ministro Barroso trouxe a partir do voto da ministra rosa. Evidentemente que todos percebemos que há alguns dissensos em alguns aspectos de fundamentação mas do ponto de vista das teses que o ministro Luiz Alberto Barroso trouxe que incorpora ao lado das duas fixadas no voto da ministra rosa incorpora as preocupações que foram vertidas em maior ou menor grau pelos ministros desta corte se portanto tivermos uma percepção majoritária que sa até mesmo de seis ou sete votos que sejam harmônicos em relação às teses sugeridas pelo ministro Barroso na verdade o problema remanesce em relação ao desate do caso concreto e talvez pudéssemos que sa compreender que o desate do caso concreto aqui tem um relevo menor do que a fixação dessa diretriz em sede de república são geral portanto que sa até mesmo fazendo uma espécie de uma conclamação para ver se consigamos avançar um pouco e vejo que é uma ponderação que os eminentes colegas já apontam no sentido de não concordar em primeiro lugar era que em termos tão relevantes como esse tanto quanto possível nós julguemos com a corte o máximo possível completo o ministro Marco Aurélio relembrou e corretamente que a necessidade de maioria absoluta é para a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade no âmbito desse recurso ordinário nós não teríamos este ponto em análise não temos como fixar um entendimento que ganha características de vinculação com o 5 a 4 é isso é o dente nós podemos até decidir o caso concreto nessa forma mas não dizer que então o caso é impróprio para a repercussão geral é isso que resulta hoje a repercussão geral tem efeito muito mais amplo do que os efeitos vinculantes da ADIM da ADC com suspensão dos processos com a obrigatoriedade de aplicação com a possibilidade de devolução cassação das decisões tudo aquilo que está no CPC tanto no antigo quanto no novo não é igual porque no julgamento seguinte pode se mudar isso é evidente inclusive com duas cadeiras vazias não porque não volta não é igual se houver repercussão geral não volta não é igual se houver repercussão geral não volta está decidido com todo o respeito porque eu pensei que a tese a tese onde ela reafirma o que foi afirmado na ADC 16 e onde ela estabelece que não fere o texto constitucional a imputação de responsabilidade subsidiária e que o ônus da prova é da administração pública eu achei que não existisse com todo o respeito talvez eu tenha compreendido mal que não existisse que a divergência aqui fosse no caso concreto por isso é que eu estaria endossando a manifestação do ministro Edson Fachin agora com relação a tese eu achei que não havia direito um argumento que já foi salvo melhor juízo ventilado hoje a realidade Rick et Nunc da corte é que nós estamos com plenário de 10 membros quer dizer existe a possibilidade futura de que ela seja recomposta no total de 11 membros mas é preciso esperar sabatina do senado nós temos o carnaval etc e a corte precisa funcionar quer dizer então a maioria absoluta hoje não demanda data vênia seis votos mas sim os cinco votos essa é a realidade de hoje então nós temos já esse número a questão foi data vênia fartamente discutida o eminente ministro Barroso trouxe a meu ver salvaguardas importantes necessárias e suficientes para que a matéria seja bem equacionada eu creio que temos todas as condições para prosseguir eu até já comentei com alguns colegas nós temos inúmeras reclamações ainda pendentes sobre esse mesmo tema então para digamos assim nós temos um travamos aqui um debate sobre o nível constitucional e no campo jurídico e também aproveitando para reflexamente analisarmos essa questão institucional do número moderado de reclamações sobre esse tema então a modulação apresentada ela traz salvaguardas e eu até imaginei que nós pudéssemos dentro dessas salvaguardas estabelecer que a reclamação tivesse uma eficácia caçatória ou seja fosse um recurso que ele é de caçação na origem quer dizer na ideologia da reclamação é a antiga correção que caçava a decisão então nessas hipóteses desses casos quando nós entendermos que o tribunal reclamado não obedeceu os critérios que nós vamos fixar que nós os limitássemos a mandar devolver para que eles decidam segundo esse critério porque nós não podemos virar corte revisora das decisões que o tribunal reclamado vamos ter que analisar se eles cumpriram todos aqueles requisitos na prática quer dizer se a obrigação trabalhista foi cumprida ou se foi cumprida por inteiro ou parcialmente então para evitar o efeito inverso que é trazer mais reclamações com mais complexidade que é o julgamento do mérito da reclamação quanto a matéria de fundo por desobediência desses critérios é de bom vidro devolver para o tribunal de origem reclamado e mandar aplicar esses critérios decidir a luz desse critério e isso nós conseguiríamos com a repercussão geral se nós fixássemos essas teses hoje são importantes inclusive essa proposta de vossa excelência no sentido de que sendo o caso o tribunal julgue procedente a reclamação casse o acordo de que se reclama e determine que o órgão de jurisdição inferior proceda ao reexame da causa de acordo que seriam devolvidas e também eu acho que é uma questão importante a ministra Carmen Lúcia está voltando amanhã estará presente amanhã nós estamos praticamente já no final desse julgamento e seria importante ouvir a ministra Rosa quanto àquela questão do exame por amostragem tendo em vista a conclusão do seu voto você sugere que elas pronunciem depois da ministra Carmen poderia pronunciar se hoje mesmo até trocado algumas ideias com o ministro Luiz Roberto e dito a ele que eu ficaria na minha tese minimalista como tenho votado em todas as repercussões gerais mas que no caso ressalvo meu entendimento e endosso as salvaguardas que foram propostas aqui a ministra a verbe relatora ela subscreve as sugestões trazidas a tese que foi inclusive distribuída aos eminentes colegas pelo ministro Luiz Roberto Barroso então eu vou colher após o voto agora da ministra relatora quanto à tese os votos dos colegas a respeito da tese aguardemos amanhã a ministra carne eu acho que nós não vamos ter maioria para fixar isso com a repercussão geral não é? o presidente também acompanha a moderação feita pelo ministro Celso a moderação inicial que havia feito mas eu vou acolher os votos para registrar uma vez apresentada a sese não em relação a guardarmos a suspendermos e continuarmos amanhã essa votação com a presença da ministra presidente ainda que apreço a sugestão do decano eu acho que deixar claro a posição com que cada um votou eu acho que é bom vou reiterar o que eu já houver a manifestação porque acredito que a ministra Rosa acaba de se manifestar subscrevendo a luz do seu voto as sugestões que o ministro Luiz Alberto Barroso fez eu já vi ainda que implicitamente me postado nessa direção e eu faço por igual também subscrevo todas as teses e creio ser prudente e recomendável aguardarmos a sessão do dia de amanhã com a presença da nossa presidente eu acompanho as minhas teses e acolho a sugestão a sugestão de aguardar suspendemos o processo ministra Rosa sim já manifestou ministro Fux eu também subscrevo as teses do ministro Barroso acrescento essa tese que o ministro Barroso vai dar redação no sentido de que procedente reclamação haja cassação da lição com retorno dos autos ao tribunal para que obedeça a nossa tese subdividida em critérios e também evidentemente acompanho a sugestão do reclamo de aguardar acompanho não apenas o belo voto da ministra relatora como agora as sugestões do ministro Barroso e eu tenho a impressão que sua excelência acolheu a minha proposta de que nós insiramos a expressão admitida a comunicação por parte dos interessados para reforçar um pouco a fiscalização por amostragem eu estou de acordo e acolho também a sugestão do eminente decano como não poderia deixar de acolher ministro Gilmar eu me reservo o direito a possibilidade de discutir acho que é possível que nós fixemos determinadas premissas para explicitar o que nós estamos fixando e talvez na linha do que disse o ministro Fux talvez até definir como vamos manejar as reclamações a minha insegurança em relação ao desprovimento eu já havia manifestado é que diante da clareza do nosso texto em relação a decisão da ADC nós estamos vendo esta confusão geral que já produziu mais de 500 reclamações portanto diante de um caso em que o Supremo disse tem efeito vinculante a decisão do a leitura do artigo 71 nós já recebemos mais de 500 reclamações é um escárnio perante a Corte agora se nós dissermos que está desprovido o recurso qual é a leitura que você vai fazer de um recurso que não é adotado de efeito vinculante vamos falar que a fórmula é de óbito erdicta que a decisão não tem eficácia se fosse então uma decisão de 5 a 4 com maior razão sobretudo porque é uma Corte Constitucional que não é composta por juízes trabalhistas então já desqualificam-se pela origem em suma a mim me parece que essa questão tem que ser definida com muita clareza acho que tem que ser incorporada de fato algumas recomendações mas eu tenho pouca deve ser o meu estado de ceticismo hoje mas tenho pouca fé que venha a resultar efetivo de modo que acho que tem que haver por isso inclusive saldei a ênfase com que vossa excelência colocou o tema no mais também me manifesto no sentido da ponderação que vossa excelência já havia feito e que o decano reinsetou no sentido de amanhã ter e acho que é uma questão que nós temos que definir uma questão de ordem é decisão sobre repercussão geral qual é o coro não é a primeira vez que esse tema se coloca sobretudo diante de vácuos eventuais porque podemos ter num julgamento seguinte a mudança do placar com a inversão com a negação daquilo que nós afirmamos com repercussão geral presidente duas observações não pretendo me despedir da capa antes da sessão do dia de amanhã por isso adiro a proposta formalizada pelo ministro Celso de Mello em segundo lugar presidente eu fiquei vencido e entendo incompatível a adesão à tese proposta porque ligada ao desprovimento do recurso eu provia o recurso inclusive em maior extensão entendo que a proposta do ministro Barroso já com a adesão da relatora ela se coaduna muito mais com o provimento parcial ministro Celso fez eu entendo que a ponderação que vossa excelência já havia feito que ela se impõe não é no caso aguardando-se portanto a chegada da eminente ministra Carmen Lúcia e de outro lado a mim me parece que como este julgamento não se concluiu ainda e vai ser concluído certamente amanhã na sessão plenária desta quinta-feira eu também me reservo o direito de refletindo mais sobre as várias propostas então e inclusive sobre essa formulada agora pelo eminente ministro Luiz Fux e também essas ponderações agora feitas pelo ministro Gilmar Mendes especialmente no que concerne ao quórum de deliberação para efeito de julgamento em sede de repercussão geral tendo em vista a repercussão no plano jurídico processual que se verifica com a adoção pelo Supremo Tribunal Federal de uma determinada eu também acompanho a sugestão do ministro Celso de Mera no sentido de suspendermos a proclamação desse resultado em razão da importância da dimensão e da necessidade de liberarmos com seis votos seja em um ou em outro sentido e já me manifestei dessa forma em outros julgados eu vou procurar então proclamar o resultado parcial e os colegas me corrijam se por algum defeito de memória eu falhar na proclamação então após o voto da eminente ministra Rosa Weber retificado ratificado na data de hoje e retificado quanto a tese adotando as propostas não retifiquei a tese a tese as teses propostas pelo ministro Luiz Barroso Luiz Roberto Barroso são as minhas estão todas explicitadas eu apenas havia feito de uma maneira minimalista e ressalvei o meu entendimento quanto a explicitação dessas salvaguardas que sequer foram debatidas nos autos mas isso é uma questão minha pessoal que eu tenho manifestado essa compreensão em todos os processos previdenciais repercussão geral então ressalvado essa minha compreensão eu acho que o plenário esse debate rico permite o aperfeiçoamento a senhora votou com uma tese hoje você já registrou a adesão às sugestões do ministro Barroso então eu tenho que registrar isso na ata perdão presidente é porque nós costumamos primeiro votar o caso concreto e depois nós passamos ao debate da tese eu apenas disse na sessão anterior que eu ia explicitar a tese com uma maneira de deixar absolutamente claro clara minha compreensão sobre o tema é porque nós teremos que primeiro eu vou fazer a sugestão de proclamarmos apenas a parte dispositiva do caso e vossa excelência inclusive diante destas discussões e que se agregou ao voto de vossa excelência vossa excelência e a relatora poderia trazer já até para distribuir a todos os eminentes colegas a proposta como hoje a vossa excelência formularia ok é com adesão eu acho que a ministra rosa incorpora não, não mas só para termos a visualização ministra rosa que anunciou teses mais sucintas eu incorporei todas as teses da ministra rosa e agreguei mais duas ou três proposições a ministra rosa gentilmente disse que acata essas sugestões isso ser colocado já está pronto parece que eu disse exatamente conhecimento de todos mas então eu proclamo que após o voto da eminente ministra rosa Weber no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Edson Fachin ministro Luiz Roberto Barroso ministro Ricardo Lewandowski ministro Celso de Mello e dos votos divergentes que conheci em parte do recurso e na parte conhecida negava aprovimento e dos votos divergentes do ministro Luiz Fux ministro Marco Aurélio ministro Dias Toffoli ministro Gilmar Mendes a corte deliberou após sugestão do eminente decano ministro Celso de Mello em suspender o julgamento é esta a proclamação aguardando-se o retorno da ministra presidente não havendo mais feitos em mês declaro encerrada a sessão do eminente decano órbão o órbão o